A atriz Denise Fraga apresenta neste fim de semana em Curitiba a peça Sem Pensar, no Guairinha. Mas antes da peça eu conversei com ela, que falou sobre o Dia dos Pais e também lembrou de comprar um presente pro marido, diretor da peça. E nesse passeio pelo shopping, teve gente que nem acreditou que era ela que tava andando por lá, a Denise Fraga. Oi gente, aqui é Denise Fraga e eu tô aqui hoje pra bater um papo com você, que assiste o Paraná TV, e também com o meu amigo Jasson, que tá aqui comigo, vai tomar um café. Maravilha, pois é, dois cafezinhos, por favor, né? A Denise Fraga tá em Curitiba com a peça Sem Pensar, uma peça que tá fazendo sucesso pra onde passa, né? Isso, nossa, foi linda a carreira, a gente agora já tá no finalzinho da turnê, né? A gente já tá um ano e meio em cartaz, desde fevereiro viajando por esse Brasil. Talvez tenha sido, Jasson, a peça que tenha a reação mais parecida em todas as praças. As pessoas se identificam muito, porque essa menina escreveu um texto que ela fala da nossa cegueira cotidiana, familiar, nas nossas relações. Liga, eu te pedi pra não fazer isso! A briga pelo controle remoto, o casal que abre a geladeira e começa a brigar pelo que vão fazer pra comer. Aquelas coisas pequenas. Muito cotidianas, e que você não sabe por que surgiu aquela briga. E ela faz você rir disso. Peça, faz mesmo. A gente revendo as suas relações familiares, é ótimo pra pais irem com os filhos e filhos irem com os pais. Você já comprou o presente no dia dos pais, já que você falou aí do... Você sabe que não... Não, do meu pai, eu sempre mando depois pra ele, meu pai mora no Rio. Mas eu tava até aqui olhando o shopping, que eu queria achar um presente pro Luiz, pra eu chegar daqui com um presente pra ele. Nós estamos com uma dúvida aqui, ela tá querendo comprar um presente pro pai, pro esposo, na verdade, né? Que é diretor da peça, inclusive, o Luiz Vilassi, tá sem palpite. Você tem algum palpite? Uma camisa. Aqueles tênis modernos, meio sapato, assim, com calça jeans. Porcaridade, né? Era o que você gostaria de ver? Eu gostaria. Agora eu te pergunto, você tem filho? Tenho um filho. Então você... Então quem vai te dar um presente sou eu, tá? Eu vou convidar vocês pra ver minha peça no dia dos pais, se vocês quiserem. Ou hoje à noite, às nove da noite, no Guairinha, ou amanhã. São meus convidados. Iremos com certeza. Olha aí, você já ganhou o presente antecipado. Não vai seguir a sugestão ali, você acha legal o livro, né? É, eu conheço, ainda mais porque eu conheço bem meu marido, né? Você conhece a Denise Fraga? Tudo bem? É parecida, né? É, bem parecida, né? Bem parecida. Bem parecida, não conhece a Denise Fraga. Você acha que não é a Denise Fraga? Tudo bem? Tudo bem. Dá assistir minha peça no Teatro Guairinho, eu tô lá. Nós vamos lá. Eu tô lá hoje e amanhã, neste fim de semana. A Denise, você acha ela parecida, filhoso? Eu acho muito parecida. Acho muito parecida. É? Quer minha identidade? Vem cá, 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 por favor. Falei bem parecida com a Denise. Viu, vem cá. Você acha que é a Denise Fraga? É, com certeza. A Denise de verdade. Eu tô querendo. Eles têm idade pra assistir a peça, não? Tem, aliás, a gente tá no... Que idade vocês têm? Doce anos. Exatamente esta idade. É. Eu tenho uma filha na peça de 13 anos. Só quando convém com seus pais, você é uma criança. Uma das falas da peça é isso. O que você não gosta do seu pai? Ah, ele é bem legal, eu gosto de tudo que ele faz por mim. E você? Eu também acho que ele é muito legal, mas ele... Mas ele... O problema dele é que ele é um pouco exigente demais. E você? Ah, ele é legal, até. Ele faz, tipo, quase tudo que eu gosto, assim, e tal. É? Uhum. Se fosse mandar uma mensagem pro seu pai, o que você falaria? Eu gosto muito dele. E você? Também, eu gosto muito dele, que eu... Meu pai é super legal. Ah, olha o poderoso chefão, o livro, né? Do Mário Puzo, eu não sei se ele tem. Você já achou o seu projeto, né? O que você vai levar? Diz que é o máximo. Walter Ogumãe, você... O Filho... Já leu? O Filho de Um Mil Homens. Que é o novo dele. Tem uma ideia, assim, do que fala o livro, já? São contos. São contos. Mas eu nunca li o Walter Ogumãe, mas me indicaram esse livro. Eu tava pra comprar, vou dar esse presente pra ele. Luiz. Você ainda tem que ensaiar e tudo mais, né? Aquela coisarada toda, daqui a pouco tem peça e tal. Faz mais um convite, então, pro pessoal. Então, tô esperando vocês no Guairinha, hoje às 21, amanhã às 19. Tô na porta, porque a gente recebe o público na porta, esperando vocês. Leva seu pai, vai com a sua família, porque eu vou falar uma coisa pra vocês. Nada melhor do que a gente rir de si mesmo, sair, refletir e poder viver melhor. E o teatro é um grande agente de transformação. Então, vamos lá, a gente vai se divertir. Eu vou lá, conto a minha história. Depois vocês separem em uma mesa pra ter uma boa conversa. As gargalhadas. Por que que nada funciona nessa casa, hein? Pois é, por quê? Obrigadão. Tudo bem pra você, tá? Obrigado. Tô feliz dia dos pais. Sucesso sempre. Obrigado. Até mesmo. Valeu. Então, anote aí, né? Hoje às 9 da noite, amanhã às 7, tem Denise Fraga com a peça Sem Pensar, no Guairinha. Hoje às 9 da noite, amanhã às 7 da noite, amanhã às 7 da noite, amanhã às 7 da noite.